olá bom dia é para mim ainda bom dia e já são aproximadamente duas horas para mim é bom dia que ainda não almocei aqui eu tô terminando de crocuir a barragem essa é a barragem que nós fizemos essa é é a barragem que nós fizemos entendeu aqui eu tô em cima dela essa parte inferior aqui é a parte do lado de baixo é essa parte aqui é a parte onde vai ficar a roda d'água é o lado de baixo da barragem aqui essa água que vocês estão vendo sair aí é só um sangrador depois eu vou lá embaixo vou mostrar bem direitinho de pertinho já como está saindo água aí aqui para o lado aqui é uma fazenda é fazenda aqui só tô na trechinha de mada aqui para todo lado aqui é fazenda aqui é a parte de cima da barragem aí eu tampei ela agora então agora que a água começou a subir a água começou a subir agora a água tá subindo essa água ela ainda é para passar aqui por cima ainda vou essa barragem vou levantar ela mais um pouco ainda entendeu para dar a condição para a roda lá embaixo ó tá subindo a água tá subindo a água aqui ó ela vai ficar bem mais alta ela vai subir aqui mais na faixa de um dois palmos trinta centímetros de água mais é equivalente que altura ela vai ficar o cano para rodar a roda em baixo aqui tá o pé do cano do sangrador aqui ó o sangrador bom mesmo é que esse telefone caixa dentro da água ele nunca mais ele ia gravar aí agora eu tô indo lá aqui embaixo eu vou mostrar para vocês só o sangrador o sangrador não dá conta da água aqui um cano de senha ainda não vai dar conta quer dizer isso quer dizer que vai ficar muito maravilhoso essa roda d'água aqui embaixo aqui ó essa roda d'água ela vai ficar aqui ó ela vai ficar mais ou menos por aqui assim que eu vou sentar ela aí aqui a parte debaixo do essa aqui a parte debaixo do da barragem olha a água e aí é isso aí gente e nós já estamos preparando aqui a gente vai voltar para para a cidade de novo e vamos voltar para a cidade e é isso aí, tudo bem é isso aí tchau, obrigado quando eu botar apostar, vocês nunca se esqueçam de botar o joinha para nós, tá, muito obrigado nos ajude aí eu estou entregando aqui o telefone para a patroa, que essa mulher senta em cima de dinheiro mas não é dinheiro muito não, gente, é um real dois, três só tchau galera